Ele é grande, hein? Muito grande Poderoso Grande, meu Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra É grande O Senhor é quem nós temos a vitória E nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos trouxamos Te adoramos, Senhor Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Ademar Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte Ele é A alegria de toda a terra Grande é o Senhor E nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle Por isso diante dEle nos prostramos Te adoramos, Senhor Juntos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Queremos o Teu nome Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te, Pai E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Vamos lá Pois só Tu és o Deus eterno Te adoramos, Senhor Te adoramos, Jesus Jesus Yes Tu és grande, Senhor Ademar de Campos We gots de, 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 de Obrigado.